Olá, sou o professor José Luiz, vamos ir para mais uma aula do nosso curso de day trade. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês um indicador que os traders costumam usar muito, o nome correto dele é o Average Directional Index, vocês vão estar vendo o nome dele na tela, ele é um índice de direção de movimento, ou seja, ele indica se tem tendência de queda ou tendência de baixa no momento. E qual é a força também, né, dessa tendência. Vamos ver na prática aqui como ele funciona. Eu já tenho um aqui colocado, deixa eu removê-lo. Para mim inseri-lo aqui no MetaTrader 5, eu vou vir aqui em Exibir, Navegador, vou vir aqui em Indicadores, vou vir em Tendência, aí nós vamos pegar esse aqui, que é o Average Directional Index. Se você não estiver vendo aí o nome, é só você aumentar aqui o tamanho da barra. Então eu vou arrastar ele aqui para o índice. Os parâmetros que eu costumo usar, 14 períodos, amarelo, verde e vermelho. Isso aqui, né, você pode alterar aí de acordo com o seu gosto. Eu costumo colocar aqui 25%, tá, tem gente que trabalha com 50%, aí varia aí de cada um. Faço o teste. Ok. Ele vai incluir esse cara aqui, deixa eu colocar o gráfico na tela inteira. Bom, então vamos entender como que funciona isso aqui. Deixa eu desabilitar aqui o tempo real. Eu estou aqui no simulador, já está desabilitado. Então eu estou aqui no simulador MetaTrader 5. Vamos pegar aqui o dia de hoje. Ele iniciou aqui, ó, em baixa. Então a gente nota aqui que ele deu essa caída aqui e caiu aqui, né. Só que depois, olha o pico aqui de alta, aquele pico lá. E nós temos um outro pico aqui, que vai ser aquele carinha ali. Mas notem que o mercado aqui, ele estava em tendência de baixa, porque o tempo inteiro a linha vermelha, né, ela ficou, né, acima. Mas aqui não, né, ó. Aqui teve um cruzamento, ó. Geralmente quando tem cruzamento, muita gente opera no cruzamento. Então aqui cruzou, né, eu posso comprar. Só que, né, ele não estava com muita força, ó. Porque o, ó, a linha amarela aqui, ó, ela está, né, voltada para baixo, né. Então nós temos o AMI+, o AMI-, né. O MI, desculpa, né. MI+, e MI-, e o ADX. Então o ADX aqui ficou para cima. Depois cruzou de novo, né, então teve essa caída aqui. Vamos acompanhando. Aqui foi o momento que ele cruzou pela última vez aí por um bom tempo, né, ó. E olha só o ADX aqui, como ele ficou, né, alto. Ou seja, como ele ficou para cima. Aí deu essa baixa com mais força, ó. Depois que ele começou a cair um pouquinho a força, né, até o momento que teve um cruzamento. Teve outro cruzamento, outro cruzamento, outro cruzamento, né. É, e aqui ele começou, né, a ter uma queda aí já forte novamente. Porque o ADX, ele ficou voltado aqui para cima. Então, bem fácil aí de entender o ADX, né. É, pô, eu acabei de abrir o gráfico. Tá em tendência de baixa ou tendência de alta? Se você olhar o gráfico, só vê que tá em tendência de baixa, né. Se você olhar o ADX, né, ele também mostra a mesma coisa. Então, muita gente opera cruzamento, né, de linhas aqui no ADX. Cruzou, faz uma operação. Então, embora nem sempre dá certo, ó, teve cruzamento aqui que foi pouco. Mas você ia tomar um stop curto, né. Mas depois você ia ter um gain, né, alto nesse aqui, ó. Chegou perto, assustou, né. Mas depois afastou novamente, né. Então o ADX aí, pessoal, é um indicador que eu indico, né. Porque ele ajuda bastante, ele funciona aí, é, corretamente, né. Aí só se perguntar, tá, nós estamos no índice e no dólar, funciona o ADX? Vamos incluir aqui também. É, ele já vai tá com os parâmetros, né, que foi usado lá no índice. São os mesmos parâmetros, tá, não precisa alterar nada. Não fica colocando cor diferente, não, porque... Senão só isso confunde, você já vai entender, né, que verde é alta, vermelho é baixa, né. Vamos colocar aqui na tela inteira também. Eu gosto muito de usar o ADX no índice cheio e no dólar cheio, tá. Mas, vamos focar aqui nos minis por enquanto. O dólar aqui, ó, ele, no momento, ó, ele tá aqui em tendência de alta. Chegou a dar uma enganada, ó, né, mas depois ele subiu novamente, né. Então, vamos pegar aqui esse momento, ó, que Ron cruzou as linhas e o ADX, ele começou a pegar força aqui, ó. Começou a pegar força, ó, quem comprou aqui embaixo, ó, em qualquer momento desse aqui. Imagina um cara que entrou aí com 10 contratos, né. Pô, já lucrou muita grana aqui. Muita grana é muita grana mesmo. Tá, então, teve um cruzamento ali, o cara aproveitou, né, é, vamos pegar aqui, ó, teve um outro cruzamento. Aí teve aqui um, abriu em tendência de baixa, mas não com muita força, ó, porque o ADX, ele tá pra baixo, né, tá voltado, não tá voltado, apontado pra cima, né. O forte é quando ele aponta pra cima, né, aí você sabe que a tendência, né, que tá acima no momento, ela tá forte, né. Então, nós temos as duas tendências, mas elas também têm esse nível de força, né, e fraqueza. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó lá, ó. Aqui, é, ele confirmou bem, né, esse rompimento, ó, chegou até a ficar acima aqui do ADX. Posso comprar agora? Olha, até pode, né, mas o recomendado seria que você tivesse comprado quando cruzou aqui, ó. Quem comprou nesse cruzamento se deu bem, né. Quem usou o ADX aí pegou esse momento. Então, se deu muito bem. É, o interessante é você esperar um cruzamento. Mas olha lá, como eu falei, ó, quem comprasse no momento que eu falei, poderia dar certo ou não, né. Então, o momento parece que tá dando certo, ó, no momento que eu falei. Mas não é certeza, né, porque a hora que começou a acontecer, ó, ele começou a cair aqui, ó. Ó, né, então, não é muita confirmação, né, de compra. Bom, vamos voltar um pouquinho pra trás aqui. Quero pegar aqui um, opa. Quero pegar aqui um momento que eu quero mostrar pra vocês. Olha que interessante esse momento, né, ó. As duas ficaram acima do ADX. Acho que aqui vai dar erro porque mudou o código, né, do dólar. Então, não vai ter muita coisa aqui pra trás agora. Então, não vai dar pra eu mostrar o que eu queria. Bom, mas uma das coisas que eu queria mostrar é as duas linhas acima, né, isso ocorre. Significa que o ADX tá com pouca força, né. E é isso, pessoal. Então, é bem simples aí de entender, né. Não tem segredo. Ah, eu posso usar o ADX em outra plataforma? Pode. É só você procurar ele aí na lista de indicadores. Vocês viram que ele fica, geralmente, aqui na lista de tendência, né. Pode colocar os mesmos parâmetros aí que eu coloquei, que vai funcionar. Não importa aí a plataforma que você esteja usando, vai funcionar, tá. Eu vou deixar abaixo aí, eu vou postar uma aula, que já tá gravada também, em que eu testei ele na prática. Então, você vai ver aí o índice, ó. Você vai ver aí o ADX na prática, tá. Vocês vão ver no vídeo aí que no começo deu um pouquinho errado, mas depois o negócio fluiu. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça do like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, né, pra receber as notificações. Então, é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho